Se você possui um mouse com botões laterais, saiba que é possível adicionar funcionalidades para esses botões nos jogos e também no Windows. Por exemplo, eu tenho um mouse da marca Red Dragon que possui dois botões laterais que eu mal utilizava até descobrir este incrível software que nos dá a possibilidade de adicionar várias funções a esses botões. Para adicionar, você vai precisar baixar o Xmouse Button Control, que além dos botões laterais, ele permite alterar todo o mapeamento de botões e até mesmo o scroll do seu mouse. E se você quiser baixar, é só acessar o link na descrição do vídeo. Após fazer a instalação, clique em Settings e vai até a aba Language. E agora vamos alterar o idioma para português para facilitar ainda mais a configuração. Após alterar para português ou qualquer idioma de sua preferência, clique em OK e depois clique em Aplicar. Agora você deve fechar o programa e abrir novamente para alterar o idioma. Depois de alterar o idioma, ao pressionar os botões do mouse, note que alguns campos vão ser preenchidos com a cor amarela, o que ajuda muito para a identificação de cada botão do seu mouse. Agora vamos adicionar funções a esses botões laterais. Podemos identificar que os botões laterais do mouse é o botão do mouse 4 e o botão do mouse 5. Ao abrir o menu do botão do mouse 4, podemos ver várias funções disponíveis, como aumentar ou diminuir o brilho, bloquear o PC, ativar proteção de tela, abrir ou executar do Windows, ou até mesmo podemos tirar um print screen apenas pressionando o botão lateral do mouse. Então, para demonstrar, eu vou adicionar no botão 4, que é o botão lateral do meu mouse, a função de abrir o navegador, e no botão 5, eu vou adicionar a função de bloquear a área de trabalho. No campo Nome da camada, você pode adicionar o nome a este perfil de mapeamento com os botões do mouse. Então, eu vou criar um perfil com o nome de desktop. E agora vamos clicar em aplicar. Além disso, você também tem outras diversas funções. Você pode inverter a direção de rolagem do scroll do mouse, ou até mesmo adicionar funções aos seus programas ou jogos favoritos, clicando no botão adicionar. Ou seja, você pode remapear totalmente o seu mouse. Caso queira desfazer todas as configurações e voltar às configurações padrão, basta você clicar nesse botão com o X vermelho, para resetar todas as configurações feitas no mapeamento do mouse, retornando ao seu estado padrão. Então, pessoal, chegamos ao final deste vídeo. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. E lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Então é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho